Fala aí galera, aqui é o Caixa com mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez mais um episódio da nossa série Star War Battlefront 2. Esse é o segundo episódio da série, então se você não viu o primeiro episódio é só você clicar no cardzinho que aparece aqui em cima agora com o primeiro episódio. Então como da primeira vez, você já se prepara, pega aquele refrigerante, o biscoitinho, pega o chocolate e um suco, senta aí na frente do computador ou do celular do videogame e vamos comigo para assistir mais um episódio de Star War. Deixa aquele gostei, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tamo junto galera. Aiden Versio. Esquadrão Inferno. Comandante Versio. Deve ser importante. A hora do império chegou. DZ. Seis, dois, seis. A análise mostra que esse ID10... Parece que o ID10 foi ativado remotamente. Acabaremos com essa escória e uma vez por todas. Isso é impossível. A análise mostra que esse ID10 foi ativado. A análise mostra que esse ID10 foi ativar o autor da 들어오ção. O que a país foi ativado? A análise mostra que esse ID10 foi ativado. O que é o Aécipe reen, se inscreve. Isso é impossível. Atenção, agentes. Podemos aumentar depois. Agora vamos nos mexer. Com você, comandante. Precisamos chegar à Plataforma 4 e capturar aqueles Cassastai. É o único jeito de voltarmos para Corfos. Agente Miko, vá na frente. Sim, comandante. Sim, agente Hask, contate a Avis Sereitor. Preciso falar com o Almirante. Sim, comandante. Transferindo a ligação agora. Almirante, Esquadrão Inferno abandonando Endor. Qual é a situação? Avis Sereitor. O Almirante Zlow, Ordenal retirada. Estão lhe saindo do sistema. Vá para sua nave, comandante. Sobreviva. Eu vou mandar as coordenadas do plano de encontro. Sim, senhor. Vamos contatá-lo quando chegarmos a Corfos. Não entendo como isso aconteceu. A armadilha era perfeita. Alguém cometeu um erro. O alto comando esqueceu de algo policial. De novo. Não pode ser só isso. Os rebeldes estavam em menor comum e com menos armas. É simples. O Imperador subestimou a força do nosso inimigo e nós pagamos por isso. Comandante, isso! Posso falar honestamente? Sim. Eu sei que estamos sozinhos, Aiden, mas isso pareceu traição. Olhe para o céu, Hask. Não é traição se for a verdade. Atenção, comandante. Patrulha Rebelde indo na sua direção. Obrigada, gente, Miko. Nós vamos cuidar deles. O bunker é bem aqui. Segundo os relatórios, tem um depósito de armas pesadas. Entramos e pegamos o que der. Vamos retomar essa luta, Inferno. Contenha-se, agente. Não atire até eu atirar. Mesmo se fosse, essa lua está cheia de Imperiais. Ainda não sei. Atire! Chote naquela área. Patrulha neutralizada. Comandante, estou vendo uma emboscada Rebelde. Perdemos uma nave e nossos homens estão em desvantagem. Continue procurando. Vamos ver o que podemos fazer. Hackeia isso. Hackeia isso. Hackeia isso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Atenção! Atenção de Mico! Aquele é o seu caça-ataque! Vou dar cobertura até você escapar! Não! Vá agora! Eu entro o primeiro e saio por último! Choque! Decolando, comandante! Estou bem atrás de você! Ainda conosco, comandante! O caça está lá capturado! Vejo você lá em cima! Vamos lá! O almirante criou um esquadrão para que coisas assim não acontecessem de novo! Eu sei! Difícil acreditar que só sobrou isso! Atenção de Mico! Atenção de Mico! Valeu! Falou! E até o próximo episódio! Tchau! 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 Tchau!